Oi gente, é com muito prazer que eu, Bia Cobal e a Marilena Lavorata, estamos aqui juntos nessa gente, numa temporada muito especial do Juntos Nessa, vamos falar sobre inovações e soluções da sustentabilidade que estão alinhadas com os ODS, com a Agenda 2030 da ONU e vamos mostrar na prática cases certificados, aplicativos e projetos que fazem parte do Benchmark em Brasil, que é o que Marilena? É um selo que certifica as melhores práticas de sustentabilidade, isto há 15 anos, Bia. Muito bom. Estamos completando 15 anos e quando a gente olha para esses resultados, a gente fica muito feliz, sabe por quê? Porque Benchmark é a sustentabilidade que dá certo, é sustentabilidade na prática. Gente, e eu realmente fiquei muito encantada, muito emocionada, porque eu conversei com esses gestores, eu conversei com essas pessoas que fazem parte desses times dentro das empresas, que estão realmente colocando ideias em prática, que estão querendo fazer a diferença dentro das suas comunidades, dentro das suas empresas, dentro das suas cidades, né Marilena? Das economias locais, né? E não são assim porque eles querem não, eles foram selecionados, eles são os melhores. Tem uma banca de especialistas do mundo todo, de 23 países que selecionam essas práticas, elas são submetidas e aprovadas por uma metodologia reconhecida, né? É muito bom ver a sustentabilidade sair do papel e virar uma realidade. Ainda mais sendo certificado por esse selo de respeito, que é o Benchmark em Brasil 2017. Gente, eu pessoalmente fiquei apaixonada por cada história relatada, eu conversei com eles. Eu tenho certeza que você também vai se inspirar e vai se apaixonar e quem sabe colocar aí algumas ideias em prática no seu dia a dia, né? Benchmark é pra inspirar as pessoas. Vamos assistir, Brilha? Vamos, vamos. Esse é o Juntos Nesse, a gente tá numa entreitada super legal, estamos falando de boas práticas das empresas, a sustentabilidade que dá certo. E eu tô aqui com a Jéssica Ferrari, que é analista do Centro Sebrae de Sustentabilidade do Sebrae de Mato Grosso, e ela faz parte do time que desenvolveu um case, que é o case Prédio Energia Zero, que tá sendo certificado em 2017 pelo Benchmark em Brasil, e o tema deles é energia. Eles já me contaram um pouco, eu fiquei muito encantada, vi fotos desse prédio lindo, mas eu quero que você conte pro pessoal, Jéssica, o que é esse case e por que vocês escolheram essa temática energia? Certo, oi Bia, oi todo mundo que tá assistindo a gente. A gente escolheu trabalhar com energia por ser um tema de urgência. O Brasil é um país que tem um índice de insolação enorme, um potencial de geração de energia muito grande, que ainda não é aproveitado. Então, ele surgiu dentro do Sebrae Mato Grosso, com a ideia de levar informações, levar conhecimento sobre sustentabilidade para os pequenos negócios. A gente não começou com energia, primeiramente, a gente começou a falar de sustentabilidade em geral para os pequenos negócios. Foi aqui que nasceu o Centro Sebrae de Sustentabilidade, que hoje é um projeto nacional, é um núcleo de inteligência que desenvolve metodologias, que leva conhecimento, informações, práticas, para todos os empresários, sociedade, todo mundo que quiser entender um pouco mais sobre o assunto, inclusive energia, pode recorrer ao Centro Sebrae de Sustentabilidade. Bom, a gente trabalhou com energia, especificamente energias renováveis. A gente começou em 2016 com a instalação de duas micro-usinas solares. E, de cara, o resultado já foi, assim, surpreendente. A gente praticamente zerou a nossa conta de energia. Então, de R$ 5 mil, a gente baixou ela para R$ 80, que é a tarifa mínima da concessionária. E, assim, foi muito surpreendente e muito bacana, porque aí a gente começou a trazer os empresários para entenderem como que se deu isso. Então, eu quero colocar energia solar na minha empresa, como que eu faço? Qual é o caminho das pedras? O Sebrae percorreu esse caminho e hoje traz o conhecimento para as pessoas que querem saber como funciona, como que pode fazer, enfim. Essa é a nossa missão. Esse projeto, ele é muito importante, porque ele é um grão que está sendo plantado para que a gente possa colher isso nos próximos anos. A gente já viu impactos em todo o entorno. A gente também já viu outros Sebraes procurando, implantando. muito interesse em busca dos empresários em si. Então, como eu falei, o Brasil tem um potencial gigante. E o que a gente realmente espera colher disso nos próximos anos é que isso se aumente exponencialmente, que todo mundo possa ter acesso a esse tipo de energia. Um sonho lindo, né? Muito obrigada. Adorei saber um pouco sobre o seu case. É, um sonho quase a realidade. Se você se interessou por esse case, a gente vai contar tudo para você dentro do nosso portal. Entra lá, socioambientalonline.com.br. Se você quiser ver mais cases de sustentabilidade, não saia daí, porque a gente já volta, hein? Vamos à pergunta de hoje do Minuto do Direito BCC. Compras pela internet. Comprei um produto pela internet. Não gostei. Posso devolver? A resposta é pode. Se você comprou fora do estabelecimento comercial, você pode devolver e não precisa explicar o porquê. Você tem o prazo de sete dias para devolução. Agora, se a compra é no estabelecimento comercial, dentro do estabelecimento comercial, não há direito de arrependimento. Mesmo porque no estabelecimento você tem uma avaliação melhorada, você pode tocar o produto, você visualiza com muito mais detalhes, conversa com o vendedor. Então, compras dentro do estabelecimento, tudo bem que a loja, muitas vezes, por uma questão de proximidade com a clientela, permite a troca. Mas, via de regra, é fora do estabelecimento que você tem o poder de exercer o direito do arrependimento. Ok? Minuto do Direito na BCC Television. 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 Oi, gente, tudo bem? Esse é o Juntos Nessa, temporada especial com soluções e inovações sustentáveis. A gente vai falar com um pessoal muito bacana que tem cases, aplicativos e projetos certificados pelo Benchmarking 2017. Então, confere agora a entrevista com um dos grupos certificados. E a gente vai falar com as alunas Sabrina Miranda e também com a Verônica Marques, da ETEC Professor Carmelino Corrêa Jr., que desenvolveram o projeto Cimento Ósseo. Oi, pessoal! Tô curiosa para saber o que é o projeto de vocês. O trabalho consiste no desenvolvimento de um tecido ósseo moldável a partir de resíduos sólidos das indústrias coureira e pesqueira para remodelação, reconstituição, transplantes ou tratamentos de tumores ósseos e que seja quimicamente e morfologicamente similar ao tecido ósseo humano, para que, uma vez transplantado, favoreça a sua própria absorção e substituição por um novo tecido ósseo, sem provocar o desencadeamento de processos inflamatórios e de corpo estranho. E me diz uma coisa, qual que foi a motivação de vocês para fazer esse projeto? Devido à grande quantidade de patologias que afetam a estrutura óssea, principalmente tumores e ao alto índice de acidentes automobilísticos, envolvendo perda e ruptura da massa óssea. Segundo a Associação Nacional de Transportes Públicos, o Brasil gasta anualmente cerca de R$ 28 bilhões com as vítimas de trânsito, desde atendimentos no momento do acidente até o afastamento do trabalho. São anualmente, em média, 337 mil vítimas, sendo que cerca de 6% são fatais. Atualmente, os cimentos à base de fosfato de cálcio são os biomateriais mais utilizados nos enxertos ósseos, podendo, infelizmente, desencadear processos inflamatórios e de corpo estranho. E quais são os benefícios? Como que ele se reconecta, se liga, se relaciona com os ODSs da ONU? Desenvolvimento de um cimento ósseo moldável para reconstituição da massa óssea, transplantes ou tratamentos de tumores ósseos. Aplicação dos princípios da Química Verde para otimização de técnicas de produção mais limpa e redução de impactos ambientais, no desenvolvimento de processos de extração de colágeno gelificado sustentável a partir de resíduos sólidos das indústrias coureiras e extração da hidroxepatita sustentável a partir de resíduos sólidos das indústrias pesqueiras. Visando redução de impactos ambientais a uma maior redução de custos dos processos e oferecendo uma destinação mais adequada a esses resíduos sólidos, mostrando que é possível desenvolver uma relação de simbiose industrial entre o setor coureiro e o setor da saúde. Permitir a utilização clínica do cimento em pacientes, além do seu uso em pesquisas de laboratório, que hoje são feitos utilizando animais. Demonstrar a eficiência desse tipo de tecnologia, bem como a sua viabilidade econômica. Extinção dos riscos da saúde humana, redução da contaminação atmosférica dos solos e do lençol freático pelo cromo trivalente e hexavalente, tóxico, cancerígeno e mutagênico. Geração de empregos e renda. Os empresários ficarão livres de passivos ambientais, do custo de transportes e de disposição dos seus resíduos, tornando a indústria mais competitiva. Gente, me conta, qual foi o aprendizado de vocês nesse processo todo? Que é possível transformar um resíduo altamente poluente em um material benéfico para a saúde com um valor acessível. E aí, gostou desse projeto? Se interessou? Quer saber mais informações sobre esse e outros projetos, sobre sustentabilidade? Entra no nosso portal socioambientalonline.com.br E não saia daí, porque tem mais! E aí, gostou desse projeto? 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 Esse é o Juntos Nessa, e a gente está aqui falando da sustentabilidade que deu certo, contando alguns cases certificados pelo Benchmarking Brasil em 2017. Eu estou aqui com a Renata Nogueira, que é coordenadora de sustentabilidade da Cargill Agrícola, e ela desenvolveu junto com o time o case Campanha Pro Código Florestal, certificado agora em 2017 pelo Benchmarking Brasil. A temática é educação, comunicação e informação socioambiental. Conta para a gente um pouquinho, Renata, sobre esse case e por que a escolha dessa temática. Obrigada inicialmente por estar aqui, dividir um pouco do que a gente vem fazendo lá na Cargill. Bom, nosso contato com o produtor rural é um contato muito próximo. Além disso, a Cargill é uma empresa que tem como seu primeiro princípio ético o cumprimento da lei. Sabemos que aqui no Brasil o produtor rural tem centenas de leis que precisam ser cumpridas, que devem ser cumpridas. Só que sabemos também que nem sempre o produtor conhece essas leis, entende essas leis. Nós, diante do nosso relacionamento muito próximo com os produtores, identificamos essa demanda do produtor e percebemos que aquilo era um tema muito importante para a Cargill. Então, desenvolvemos todo um projeto buscando transmitir essa informação para o produtor, fazer com que essa informação chegasse até ele e de forma simples, de forma com que ele pudesse de fato entender para então implementar. Muitas vezes o produtor rural nem sabia que determinada lei existia, determinada regra devia ser cumprida por ele. E a gente percebeu nossa responsabilidade de levar para ele essa informação. Diante disso, montamos um projeto de comunicação e educação voltada especificamente para o Código Florestal Brasileiro, que é um código extremamente rígido, mas que garante que até hoje nós tenhamos mais de 60% da nossa vegetação nativa preservada. Para a gente é extremamente importante esse dado e sem a participação e o engajamento dos produtores rurais, a gente não teria esse número. Quando o produtor rural respeita o Código Florestal, ele está preservando dentro da sua propriedade, ele está produzindo e ao mesmo tempo preservando a vegetação nativa. Então, a Cargill se orgulha muito de estar participando dessa preservação e o funcionário se orgulha de estar fazendo parte dessa história. Além disso, isso diminui também o risco do nosso negócio, já que a gente garante que os produtores estão cumprindo a lei e dessa forma a nossa cadeia de fornecimento é totalmente irregular. Olha, a gente, como cidadão brasileiro, a gente acredita que a gente pode ter uma produção de alimentos extremamente sustentável nesse país. A gente vê muita coisa boa acontecendo, ela precisa ser melhor comunicada e por isso que a gente está aqui hoje, né, para dizer para todo mundo que é sim possível e que tem muita gente no meio rural fazendo de forma muito legal a produção de alimentos. Renata, muito obrigada. Eu adorei saber sobre o case de vocês. Eu sei que o pessoal também ficou bastante interessado. Quer saber um pouquinho mais? Entra lá no nosso portal Socio Ambiental Online. É só acessar www.sociambientalonline.com.br E aí, gostaram das entrevistas? Gostaram das iniciativas? Eu, pessoalmente, fiquei apaixonada. Quero te parabenizar, Marilena, porque o benchmarking esse ano inovou, né? Mais uma vez, este ano a gente trabalhou com os ODSs, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. A Agenda 2030, que quer transformar o mundo mais sustentável, melhor. O que acontece? Cada empresa, ao escrever o seu case, ela teve que ver qual objetivo, qual desses 17 objetivos conversava com a sua iniciativa. Em qual deles, este case, essa empresa, esse time de gestor estava trabalhando para transformar o mundo no mundo mais sustentável e melhor. Você também quer conhecer um pouquinho mais sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável? Lembrando que são 17 objetivos e 169 metas que a ONU propôs, né? Na verdade, junto com vários países, para que nós, nós, pessoas, empresas, pudéssemos fazer a diferença e até 2030 ter um mundo melhor, né? Então é só acessar, gente. Olha, o nosso site é portalsocioambientalonline.com.br. Lá você encontra tudo sobre os ODSs, né, Marilena? Sobre os cases, benchmarking. Então até a próxima, gente. Até! Tchau! 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 Tchau!